Música Ano espiando um crime numa mala Que um avô meu cometeu por requim Tenho os nervos na forca Vinte a vinte e caí no ópio Como numa bala A vida à bordo é uma coisa triste Embora a gente se divirta às vezes Falo com alemães, suecos e ingleses E minha mágoa de viver persiste Eu acho que não vale a pena ter Ido ao oriente e visto a Índia e China A terra é semelhante e pequenina E há só uma maneira de viver E há só uma? Por isto eu tomo ópio Eu tomo ópio É um remédio Por isto eu tomo ópio Eu tomo ópio É um remédio Um dia faço o escândalo cá a bordo Só para dar que falar de mim aos mais Não posso com a vida e acho fatais As iras Que às vezes me depordo Levo o dia a fumar A beber coisas Drogas americanas Que então descem E eu Já tão bêbado sem nada Descem melhor cérebro aos meus nervos Como rosas Escrevo estas linhas Parece impossível Que mesmo ao ter tormento Eu me mal sinto O facto é que esta vida é uma Quinta Onde se ocorresse uma Alma sensível Porque eles são um género De portugueses Que depois de estarem aí a descoberta Ficaram sem trabalho Por isto eu tomo ópio Eu tomo ópio É um remédio Por isto eu tomo ópio Eu tomo ópio É um remédio Eu 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 Porque isto acaba mal e há de haver Olá sangue E um revólver lá para o fim Deste desassossego que há em mim E não há forma de se resolver Eu moro no rancho do chão do pensamento E ver passar a vida faz-me tédio Para que fui visitar a Índia que há Se não Há Índia se não Há aula em mim Há Índia se não Há aula em mim Fum Por isto eu tomo ópio O que eu tomo ópio É um remédio Por isto eu tomo ópio O que eu tomo ópio É um remédio Por isto eu tomo ópio Eu tomo ópio É um remédio Por isto eu tomo ópio Eu tomo ópio É um remédio Eu 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 A CIDADE NO BRASIL